Esse vídeo pessoal é por indicação do Jorge Costa e é de como instalar o TWRP em TV Box Processadores & Logic, seja ele S912, S905X, S905W, através do aplicativo Update, nativo do próprio TV Box. Caso você não tenha o aplicativo Update, vocês podem instalar através do FlashShift. Inclusive, eu tenho até um outro vídeo mostrando como fazer com o FlashShift, utilizando o recovery.img. Esse é o TWRP, está em .zip e é mais atual do que o do vídeo anterior. É o 3.11, tem mais opções ainda, avançadas. Abrindo o Update, vocês vão colocar aqui em Selecionar, aguarda, ele vai escanear automaticamente. O meu apareceu aqui na terceira linha, não sei como vai aparecer em seu TV Box, vai aparecer na quarta. Vocês vão selecionar. Como vocês observam, aqui está marcado, ele está selecionado. Clica em Selecionar, aguarda, selecionar não, desculpa, depois de Selecionado, clica Update. Update novamente, aguarda, ele vai reiniciar o TV Box. O meu TV Box, ele não, acabei de instalar essa ROM e ele não está ligando ela automaticamente. Eu tenho que remover o cabo, a fonte de energia e conectar novamente. Pressionando o botão de Reset, já estou aqui pessoal, pressionando. Talvez ele entre em uma tela de atualização e reiniciar novamente, dependendo da ROM. Não sei o que vai acontecer nessa. Peço a vocês aí que se inscrevam no meu canal, ajudem divulgando o meu canal. Para eu poder trazer mais conteúdo, conteúdos avançados pessoal de TV Box. No caso, como personalizar uma ROM, editar uma ROM. Eu tenho um vídeo pessoal desde 2016, do final de 2016. Todos relacionados a TV Box, mais de 50 vídeos. TV Box processador RockChip, TV Box processador OneLogic, TV Box AllInner. Tem bastante conteúdo aí no canal, se vocês olharem. Como vocês observam, o TWRP já iniciou. Ele é simples. Tem várias opções aqui em BQ. O vídeo foi esse. Eu agradeço aí pela paciência de vocês. Agradeço ao Jorge Costa pela indicação desse vídeo. TWRP para processadores OneLogic, bem mais atual. E se você gostou, se inscreva, compartilhe. Ajuda o canal a crescer, divulgando. Para eu trazer mais conteúdo relacionado à TV Box. E olhem aí o canal pessoal. Tem muito conteúdo de melhorias, personalização para a sua TV Box. É trocar de ROM, é curto, é TV Box Brickhead. E é isso. Valeu. Obrigado.